Olá Senhor Jesus, amados e amados Jesus, ensino mais um vlog, prazer, eu sou Priscila Santos, bem-vindo aos novos inscritos, se você não se inscreveu, então se inscreva, ative o sininho de notificações para sempre ficar ligadinho aí para receber novos vídeos, tá ok? Deixe o like e compartilhe. Deixe aqui também a mensagem que eu vou responder todos vocês com o coraçãozinho. Vamos para o vlog? Outra coisa também antes de ir para o vlog, me sigam nas redes sociais, que é o Instagram e o Priscila, é, o Kawaii, gente, eu tô doidinha, tô na corrida aqui pra poder ir me votar. Então, o Kawaii, que é o Priscila, com dois L's, Smoreira081, tá ok? E o Instagram, que é o Priscila, com dois L's, Santos773, me sigam lá que eu vou ficar muito feliz, fala aí, eu vim do canal, vou ficar muito feliz mesmo. Beijo no coração de todos vocês, tchau! Bom dia, amados e amadas, vamos enriquecer cada vez mais, né? Com a palavra de Deus, é maravilhoso. Tem dias que dá preguiça, tem dias que dá, mas é muito bom, gente, é maravilhoso. Gente, eu não filmei as pessoas porque tava bem tenso, as pessoas estavam com muita expectativa, não só elas e eu também, tá bom? Então, meu povo lindo, eu já votei, cheguei em casa agora, vou temperar o frango, tá? Já tá cedo, bem cedo, nem é 10 horas ainda. Temperar o frango, vou dar uma varrida nessa casa, passar um pano e lavar a roupa. E depois fazer um estropanófico, né? De almoço. Eu creio que eu não vou sair hoje não, né? Não sei. Porque eu tô com medo de sair, a gente não sabe o resultado que vai ser. As pessoas estão muito calorosas, estão muito violentas, estão bebendo muito. Já vi gente já bêbada, tá? Nem é 10 horas da manhã. Então, eu tô com receio, porque teve jogo do Flamengo também. Então, todo mundo já tá bem, né? Então, eu tô com uma pontinha, sabe, de receio, sabe? De ir pra longe com a minha filha e voltar, sabe, no escuro e tal. Eu não sei. Eu tava querendo dar uma volta na praia, né? Mas eu não sei, tá? Eu não vou garantir, porque... Deixa eu ver os ânimos, deixa eu ver como é que tá aqui a agitação. Dependendo do que for, né? Do que vai ser, né? Aí eu posso ter, dar uma volta na minha filha, se tiver também um tempo bom. Ontem tava bem quente, gente. Bem quente, a gente foi pro culto ontem, tava bem quente. Hoje já não. Hoje tá um tempo bem... Sabe? Good vibe. Então, vamos ver. Porque aí, se fosse calor, que nem ontem, aí eu ia botar uma... Eu ia tomar um banho de mar de noite, sabe? Ia ficar bem no começo, tá, gente? Não ia ficar bem lá longe, não. Na pontinha. Mas eu acho, creio que não vai dar, não. Infelizmente, não vai dar. Então, eu vou começar a fazer minhas coisas aqui. Meu povo, olha, o almoço tá pronto. Gente, não deu pra mim mostrar lavando roupa. Vou mostrar pra vocês aqui na corta rapidinho. E fazendo também, estou gostando, porque eu tava muito cansada. A gente, tô muito cansada mesmo. Então, eu só mostrei aqui pronto, tá? Vou mostrar vocês aqui rapidinho. A roupa foi lavada. Graças a Deus, né? Infelizmente, né? É o meu ponto de vista, tá? Lógico que tem um monte de gente que pensa diferente. O meu ponto de vista foi roubadeira. Mas, vamos ver o que vai acontecer, né? Nas próximas horas aí, que vamos ver o que o presidente vai falar. Mas, enfim, muito triste. Mas, eu espero que seja o melhor, né? Pra nossa nação. Mas, bem desapontada, né? Porque, eu não quero que meu país seja uma Venezuela, como uma Cuba. Um Cuba, né? Cuba, né? Enfim, Paraguai, Paraguai ainda não tá aí, não. Mas, Vênus, eu, ela e Cuba, tá bem, né? Então, eu espero mesmo, no fundo do meu coração, né? Que o nosso país não vire. Mas, enfim, vamos orar. E seja o que Deus quiser, né? Se a maioria, né, quer que o nosso país afunde mais do que, nunca, parabéns pra vocês. Mas, eu não fiz parte disso. No dia seguinte, amores. Olha quem tá dormindo aqui, gente. Tá muito frio. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Eita, eu testampei ele. Eita. Viu? Aí, eu fico assim, ó. Ai, gente, mole. É mole. Que coisa mais linda da avó. Neve. Eita, filha. Dorme, filha. Fala oi, pessoal. Pode mim. Oi, meu amor. Deita. É isso. Olha, gente, olha. Chovendo muito. O dia todo. Muito frio, gente. Muito frio. E esses estados estão sendo bloqueados, gente. E vocês, que vocês acham a intervenção federal ou militar? Tá aí a questão. Ó, tá na minha perna, gente. Esse aqui é o meu grude. Né, meu grudinho? Quer morder a sua avó? Não pode. Apareceu um machucadinho nele. Tô passando remédio, gente. Vem aqui assim. É a tua mãe que tá papando, é. É. Gente, eu tô... Vou botar na enquete. Me ajudem lá. Eu quero colocar... Eu vou colocar lá no Instagram, tá? E pra quem não tem Instagram, eu vou colocar aqui... É... Ai, esqueci o nome, gente. Misericórdia. Eu vou colocar aqui. E... Me ajudem a escolher, tá bom? O nome desse lindo ser. Tá bom? Eu não consegui ninguém. E fala pra mim que gato preto, geralmente, as pessoas fazem sacrifício. Eu não sei se é verdade, mas... Fiquei com muita receita de doar. Então, provavelmente, ele vai ser meu. Tá? Se você encontrar uma pessoa muito boa, aí eu dou. Mas fora isso, não. Mas eu já tô acostumando com ele, então... Tudo indica que ele vai ser meu. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Eu vou ver alguns nomes e vou colocar aqui... Pra ver se alguém me ajuda... A selecionar os nomes. Tá bom? Mas se você tiver outros nomes aí... Coloca aí... Quem sabe, né? O nome que você colocou pode ser o nome desse lindo anjo que Deus mandou pra mim. Ahn... Olha... Olha... Dá a benção, avó, dá... Tá assim, gente. Quando eu viro de bruxo, deita nas minhas costas. Quando eu fico de lado, deita. Aí, quando eu tô de lado, aí deita assim, bem perto... Tem que ver, gente... Tem que ver, gente. Olha aí, é terrível. Terrível! Uma sinusite, misericórdia. Tá doendo tudo. A outra coisa, gente. Eu não gravei pegando a minha identidade. Porque tinha gente, o clima não tava legal. Do dia anterior, as pessoas estavam com tudo bem, né? Então, eu tava com sinusite. Tô ainda, né? E, pra variar, o setor daqui de onde eu moro, não tem médico. É isso mesmo. É médico de família. O médico saiu, foi embora e não repôs. Eu tô muito chateada também. Então, provavelmente, a gente vai encontrar outro lá. Porque não adianta você morar num bairro que você não é atendida. Você não consegue médico. Não consegue caminhamento. Outros problemas também que eu vou fazer um vlog falando. O que tá acontecendo. O porquê. Tá? A Jenny tá assim, desesperada. Cabe de gato. Estão brincando. Enfim, é isso, gente. É complicado. Meu companheiro. Meu novo companheiro. E é isso. Eu vou ver o meu almoço. Então, gente. Vamos ficando por aqui. Tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. No próximo vlog, eu vou mostrar tudo pra vocês que tá rolando aqui. Mas eu vou encerrar pra não ficar muito longo. Tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.